Qualifica-se hoje no âmbito de um programa de candidatura de Portugal 2020, na altura Centros de Qualificação e Ensino Profissional, os chamados SCEP, e num consórcio com três estabelecimentos de ensino, a Escola Secundária Doutora Azevedo Neves, a Escola Secundária Silmara da Costa Primo e a Escola Profissional Gustave Eiffel. Promovemos sucesso escolar através da partilha entre pais e filhos e, às vezes, estimulando pais para a escola e a importância da escola e o voltarem a estudar, há um intercâmbio e uma ligação com os próprios filhos no sentido da promoção do sucesso e da mais-valia da escola e de ter estudos e habilitações académicas para alcançarem sucesso. E o sucesso pode não ser só sucesso no ponto de vista académico e, às vezes, o sucesso passa muito pelo sucesso pessoal. E é isso que nós também procuramos aqui, que as pessoas sintam pessoas integradas, principalmente numa sociedade, mas, acima de tudo, numa cidade que se quer integradora e acolhedora.